Eu sumi da internet. Bom, pra quem não tá entendendo nada, eu simplesmente fiquei sem WhatsApp. É isso. Eu não tava falando nem no Twitter, Instagram, que são dos redes sociais que eu mexo até que bastante. Mas, infelizmente eu não tava conseguindo ter contato com alguns amigos gachatubers que eu tenho, só pelo YouTube mesmo. Então, eu fiz esse vídeo bem curtinho e bem rapidinho, só pra avisar que na descrição vai dar o link de tudo que eu uso, menos o WhatsApp, claro, né? Que são o Instagram, o meu server no Discord e o meu Twitter, ok, gente? Lembrando que o Twitter é o que eu mais uso, o que eu gosto de ver 30. Mas é isso. Eu só vim daí esse avizinho rápido mesmo e... Bom, tchau! 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 Tchau!